Lançado em 1987, assim surgiu o Matra M22, um caminhão que era basicamente um Chevrolet D13000, porém, com algumas alterações como a bela cabine semi-avançada feita de fibra de vidro com sistema de amortecimento, as rodas raiadas e o motor Perkins dotado de turbo que desenvolvia a potência de 160 HP. Além disso, esse caminhão também era disponível com dois ou três eixos e peso bruto total de 13 ou 21 toneladas. Uma curiosidade desse caminhão era o curioso opcional de sistema de ventilação forçada dos freios traseiros chamado por esta empresa de Luftsusten e que funcionava da seguinte maneira. Ao pisar no freio com o veículo em movimento, automaticamente era acionada uma turbina elétrica que injetava um jato de ar contínuo através de mangueiras sobre os tambores de freios traseiros, porém, não há informações na internet se esse sistema realmente funcione ao ponto de evitar que os freios superaqueçam. E para você, será que esse sistema de ventilação dos freios realmente funciona? Deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo. Mesmo com todas essas qualidades, o caminhão Matra M22 não fez o sucesso esperado, e em 1991 teve a sua produção encerrada. Muito obrigado por ver o vídeo até o final, agora aproveite e se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse, ou se preferir, dê uma olhada nos nossos vídeos, pois quem sabe se aquele carro que você mais gosta, talvez já tenha a sua história contada por aqui. E aí Tchau. 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 Tchau.